Olá, salve Maria Imaculada! Foi aprovado o milagre que levará à beatificação de Carlo Acutis, o grande admirador da Eucaristia. O Vaticano, através da sala de imprensa, disse que o Papa autorizou a promulgação do milagre do rapaz, ou seja, o milagre de Carlo Acutis, após ser investigado e estudado pelas comissões vaticanas, foi aprovado e, em breve, a Santa Igreja Católica ganhará um novo beato, o beato Carlo Acutis. O milagre levado para o Vaticano ocorreu aqui no Brasil, vejam só, aqui no Brasil, na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde, graças à intercessão do jovem venerável, um menino com uma doença rara congênita foi curado após rezar diante de uma relíquia de Carlo Acutis. Algo emocionante, podemos dizer assim, o Brasil também fazer parte desta história de beatificação. Milagre ocorreu aqui no Brasil, na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Imagine a emoção do pessoal de Campo Grande, Esse milagre da cura da doença deste menino, através do venerável Carlo Acutis, é algo emocionante mesmo, é algo que me deixa muito feliz mesmo, é algo que nos preenche de alegria. E para quem não conhece, aqui Carlo Acutis, vale lembrar, nasceu em Londres, foi morar em Milão, com 3 anos de idade, e por lá, aos 7 anos, fez a primeira comunhão, participava da missa todos os dias. Ele dizia que a missa era uma espécie de rodovia que levava almas para o céu, rodovias que levavam as pessoas até o céu. Carlo Acutis, inclusive, fez uma espécie de kit para tornar-se santo, formado por missa, comunhão, terço, leitura diária da Bíblia, confissão e serviço à caridade. Carlo gostava muito de informática e tal, fez um site para mostrar a vida dos santos, o site continha centenas e centenas de biografias de santos, e quando foi diagnosticado com leucenia, Carlo decidiu oferecer seus sofrimentos, que eram muitos, para o Papa e para a Santa Igreja Católica. Bom, gente, um exemplo aqui para os nossos jovens, que Carlo Acutis seja um modelo de santidade para os nossos jovens. É isso que mais eu peço para as pessoas, que mais pessoas conheçam a história do Beato Carlo Acutis, venerável Beato Carlo Acutis, que mais pessoas conheçam sua biografia. Eu também rezo para que uma pessoa aí escreva a biografia dele. É muito importante que sua biografia, sua história seja divulgada para os jovens, gente. É muito importante. Para que as pessoas conheçam este exemplo, para que as pessoas peguem fragmentos de sua vida e tentem colocar no seu próprio cotidiano. O exemplo de santidade desse rapaz é muito grande. E não é um exemplo inalcançável. Não é, gente. Não é. Não é um exemplo inalcançável, não. As pessoas acham muito difícil e tal. Nós somos, sim, tentados pelo demônio. O Carlo Acutis, com certeza, foi tentado pelo diabo várias vezes. Todos os santos foram tentados. Os santos eram pessoas como nós. Como nós. Porém, com tanta perseverança, com tanta fé em Cristo e na Santa Igreja Católica, conseguiram se aproximar cada vez mais da santidade. Cada vez mais conseguiram refletir a sua história na cruz de Cristo. É exatamente isso que é ser santo. Ser santo, claro. Com obras, obras de caridade. Vale aqui colocarmos. Não adianta as pessoas fazerem as coisas e deixar outras coisas secarem. É isso que nós falamos. Deixar sem obras. A vida sem obras. É uma vida seca. É um exemplo para todos os nossos jovens. Até como eu escrevi no Twitter aqui que o jovem Carlo Acutis sirva de exemplo para outros tantos jovens, inclusive os que estão perdidos. Porque sua história é inspiradora. É uma história inspiradora. Inclusive para muitos que dizem que hoje é impossível nós sermos santos. Não. Carlo Acutis mostrou outra forma. Carlo Acutis está aí a sua história para todo mundo ver. Um exemplo principalmente para muitos da atual juventude que estão cada vez mais perdidos. Cada vez mais perdidos em ideologias, nas drogas, nas loucuras. Colocados por este mundo moderno através dessa sociedade doente. Essa sociedade sem doutrina e sem moral. Lembrando aqui várias vezes nosso problema é moral e doutrinário. É diferente do que muitos dizem aí. Nosso problema é moral e doutrinário. O problema nosso maior é esse. Fora ainda a questão da sexualidade desenfreada imposta nos dias atuais. Inclusive nos dias que nós estamos vivendo. Através da própria cultura de massas. E nesses dias de festa da carne também. Então gente. Que os nossos jovens possam ter exemplo na vida de Carlo Acutis. Eu rezo todos os dias que mais e mais jovens conheçam a vida de Carlo Acutis. E eu serei um grande divulgador dele. Um grande divulgador de sua obra. De sua vida. Eu me comprometo aqui publicamente. Durante os nossos amigos inscritos. A sempre memorar a história de Carlo Acutis. Sempre lembrar da história dele. Do exemplo dele deixado para todos os jovens. Para nós gente. Para nós. Eu sei que tem muitos jovens que assistem esse canal. Grande parte dos que nos assistem aqui são jovens. Então. Vamos divulgar para outros jovens. Gente. A história de Carlo Acutis. É possível vencer o pecado. É possível vencer as tentações do mundo moderno. É possível vencer tudo. Tendo Cristo ao nosso lado. A Santa Igreja Católica. Que é um instrumento de conversão para nós e santidade. Deixado por Cristo. Um elo de ligação entre a terra, o homem e os céus. Um elo de santidade, de ligação, de salvação. É possível nós vencermos a mácula do pecado. É possível gente. Possível. Deixa seu like. Por favor gente. Eu peço. Por favor. Compartilhe esse vídeo. Esse vídeo é muito importante. Compartilhe para os seus amigos escola. Para os seus amigos do trabalho. Para os seus amigos da faculdade. Para os seus primos, parentes. Para o seu irmão. Para todo mundo. E uma coisa eu vou pedir aqui do fundo do seu coração. Fundo do coração. Jamais tenha vergonha de ser católico. Jamais tenha vergonha de dizer que é católico. Tenha como exemplo o Carlo Acutis. Tenha como exemplo dele. Um grande divulgador e admirador da Eucaristia. Uma pessoa aí. Um menino que se orgulhava muito da Santa Igreja Católica. Nós devemos defender a Santa Igreja Católica. E termos pessoas como ele como exemplo. Exemplo dos santos. Dos beatos. Enfim. Siga-me em Twitter. Arroba Ribeiro Católico. No Instagram. Arroba Observatório Católico. Like, gente. É importante o seu like aqui. Para aumentar o nosso alcance. Quanto mais like você der no vídeo. Mais ele vai indo para patamares diferentes. E mais pessoas. Ficarão sabendo dessa história. Gente. É importante as pessoas conhecerem a Igreja. A informação precisa circular. Não adianta ficar fechada apenas a gente. A informação precisa circular. Tem que ir para o ouvido das pessoas aí que não são católicas. As pessoas conhecerem este canal. Cai no ouvido de protestantes. Porque eles se convertam. A gente precisa dialogar com as pessoas. Conversar com as pessoas. E divulgar essas histórias. Porque é tanta falsa propaganda que é feita contra a Igreja. Que as pessoas hoje em dia. Não tem mais noção do que é a Igreja Católica. Ou acham que a Igreja Católica é aquela coisa horrível. Que é pregado pelos perversos. Tá bom? Deixa seu like. Um abraço. Fiquem com Deus. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada.